Fala turma, olha a gente aí pra mais um vídeo aqui no canal da TecWhats E nesse vídeo quero ensinar a vocês aí a como colocar foto e como baixar novas watch faces no modelo HW9 Ultramax Então galera, antes de mais nada, já curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal Pra você ficar por dentro aí de todas as novidades, tá? E se você quiser ver mais vídeos aí a respeito do HW9 Ultramax Já vai lá na descrição que tem vários outros vídeos de configuração e de dicas Então bora lá já o que interessa galera Então tá aqui o nosso HW9 Ultramax, tá turma? E agora vou mostrar aí pra vocês como que você coloca aí novas watch faces Como que você baixa novas watch faces O aplicativo que eu tô utilizando é o aplicativo do relógio, é o AirFit Pro Se você ainda não fez aí a primeira conexão, a configuração do relógio com o aparelho celular Vai na descrição que tem um vídeo aí ensinando a como fazer essa primeira configuração, tá bom? Então ó, o relógio já tá conectado aqui ao aplicativo Vem nessa tela aqui ó, de dispositivo Na tela de dispositivo vai mostrar essa imagem aqui pra vocês, tá? E aí você vem aqui em marcações, no caso aqui ó, todos os mostradores Aqui ele vai te mostrar todas as opções de watch faces, tá? Algumas dessas watch faces são pagas e outras são gratuitas Ó, e ele tá separado aqui basicamente por algumas, digamos que pastas, tá? Se você ler aqui ó, ranking, aí aqui tem news Aí aqui tem mais uma, art, não sei das quantas Aqui tem mais uma ó, simplicite E por aí vai, turma Então tem bastante opção Sempre tá tendo atualizações de watch faces, tá? E algumas também são pagas, tá galera? Então se você quiser fazer o pagamento É, é, aí você tem outras opções aí de watch faces também Eu vou entrar aqui ó, nessa daqui ó, simplicite Vamos ver o que que tem aqui Ó, só clicar aqui em mais ó Aí ele vai carregar mais watch faces, tá? Vamos ver uma aqui gratuita Ó, vamos lá Vou pegar qualquer uma aqui que dê pra gente baixar gratuito Opa, aqui ó, essa daqui parece ser legalzinha, ó Pronto Seleciona que você quer, tá turma E vem aqui embaixo em instalação Clicou em instalação, ó Você vai ver que ele vai aparecer como baixando E já vai começar a jogar aí a watch face pro nosso relógio É importante que você deixe, é, o processo ser feito sozinho Não mexe nem no, no aparelho celular E nem aqui no relógio enquanto ele estiver baixando, ó E aí quando estiver baixando a watch face Vai mostrar sim aqui no relógio, turma Então, ó, só aguardar Uma observação, tá galera? Às vezes pode ser que quando você vá fazer Baixar a watch face Não apareça nenhuma watch face O aplicativo dele funciona basicamente como uma rede Então, determinado dia que você for mexer Pode ser que tenha algum erro Mas aí é só você sair e entrar novamente aí Que eu tenho certeza que vai aparecer, tá bom? Ó, então tá aqui, ó Já tá baixando, tá em 15% E às vezes pode ser que ele vá mais rápido E às vezes pode ser que demore um pouco mais Como eu mencionei Vai depender muito aí de como tá a sua internet E como tá o fluxo aí de pessoas mexendo no aplicativo também Então agora é só aguardar Ele já tá em 80% E o arquivo, galera, também é um pouco grande Esse que eu tô instalando, tá, ó 800kbytes E já, já termina E ele já tá finalizando, olha lá 97 98 E 100% Vamos ver como vai ficar Aí, ó Finalizou a watch face Top, galera Uma observação Mais uma observação aí pra vocês Conforme você vai baixando novas watch faces Ela vai subscrevendo, né Vai apagando a que você havia baixado anteriormente As watch faces que já estão na memória do relógio Não é possível excluir, tá, turma O pessoal sempre pergunta Ah, como é que faz pra excluir as que já estão na memória Não tem como Não tem essa função disponível ainda, tá Pode ser que futuramente tenha Agora eu vou mostrar aqui pra vocês como que coloca foto É o mesmo processo A gente vai voltar aqui Volta mais um Certo Opa Apertei sem querer aqui Vamos voltar Volta mais um E aí você vem nessa opção aqui em cima Customizar Aqui você já tem opção aqui pra ele acessar o álbum Clica nela Aí você vai vir nesse mais Que ele vai te jogar direto Pra galeria do seu aparelho celular Vou pegar qualquer uma foto que tem aqui Você consegue posicionar a imagem do jeito que você quer que apareça E depois você clica aqui em cima Selecionou A imagem vai aparecer aqui ó Aí você clica nela Ela vai subir aqui pra cima Certo E aqui turma Basicamente é o estilo Ainda não carregou tudo Por isso que tá preto ó Tá vendo que tá preto? Então ele não carregou as informações Todas ainda ó Pera aí Tá carregando ainda Ó Tá começando a aparecer aqui ó Tá vendo? Então ó Aqui você consegue mudar o estilo No caso a letra né Do horário Tá vendo ó Ele tá começando a carregar agora Eu vou deixar branquinho mesmo E aqui você muda a posição Do horário que vai aparecer na tela do relógio ó Vou deixar aparecendo aqui Beleza? Aí você colocou a foto Escolheu a cor do horário E o estilo onde vai ficar posicionado Você vem aqui em instalação ó E aí só esperar Igual a Quando foi com a watch face Tá ó Só a gente aguardar Já tá instalando E aqui no relógio Fica aparecendo a mesma coisa É Não mexe tá turma No relógio E nem no celular Porque aí ele vai acabar É Interferindo Vai acabar dando algum erro aí Se você mexer Tanto no relógio Ou no celular Então vamos aguardar ó Tá indo mais rápido agora Agora Ó 65 Rapidinho Turma Pronto ó 100% E aí agora aqui vai mostrar A imagem Tá vendo? Fica bem legal Também tá turma Você consegue personalizar aí Com qualquer foto E é isso galera Obrigado E até o próximo vídeo Aí no nosso canal E não esquece De curtir nosso vídeo E de se inscrever aí No nosso canal